Alô você ligado no HRC, Hot Race Club. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e hoje um vídeo muito especial. Vocês já estão vendo a miniatura? Ou melhor, vocês ainda não estão vendo a miniatura. É só um segundinho. Retornando, eu vou tentar aqui um foco bem especial, porque essa miniatura aqui é super incrível e super especial. Não é uma miniatura tão comum de se encontrar, é uma miniatura extremamente legal. Com certeza, muitos de vocês na infância devem ter assistido Super Amigos. Os Super Amigos era um desenho animado e entre os participantes dos heróis que tinham lá, havia a Mulher Maravilha. Então, esse vídeo é com um avião invisível da Mulher Maravilha. E eu vou estar mostrando esses detalhes aí pra vocês. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que esses detalhes são bem complicados da gente conseguir perceber. Então, aqui a gente, a primeira coisa que a gente pode ver aqui embaixo aqui é o trem de pouso desse avião. Olha só, que legal esse trem de pouso. Ah, aqui atrás aqui, tá vendo? Poderia ter um capricho a mais e ter desenhado aqui as luzinhas das asas, né? As asas são até bem curtinhas nesse avião aqui, né? Ah, cara, isso era porque esse avião pousava e decolava de qualquer lugar. Eu não sei, aí depois vocês podem deixar no comentário, se esse avião era invisível porque era uma coisa mágica ou se era tecnológica. Mas vamos aqui pra essa parte aqui dele aqui. Opa, esbarrei nele aqui, peraí, desculpa. Eu vou colocar de volta aqui na posição aqui. Então, aqui, aqui acima os momentos, se eu passar o dedo aqui, você vai ver aqui a cabine do avião. A Mulher Maravilha voava com esse avião. Eu costumava, às vezes, dar carona pro bate, com os outros super-heróis lá que eu voava. O homem já voou nesse avião. Apenas você vai ver até uma terna verde andando nele aqui. Muito interessante, né? Eu quero rodar ele aqui. Rodar ele aqui pra ele ficar pra frente agora pra gente, ó. As asas dele aqui. É, a altura. Aqui, assim, novamente nele. Esse pico aqui na frente dele aqui. É, eu acho que é uma miniatura muito bem feita. Tem que ter um carinho super especial nela. É, muito fantástica mesmo. É, eu vou deixar aí nos comentários aí pra vocês aí, é, um link aí pra vocês dão uma olhada, né, nessa, nessa miniatura no desenho dos super-amigos. Eu curti muito ter essa miniatura aqui, que faz parte da minha infância, porque eu adorava os super-amigos. Peraí que a miniatura soltou de novo aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, peraí. Se enquadrou um pouquinho aqui. Então, eu gosto muito por causa do desenho dos super-amigos. Quero aproveitar agora pra pedir a vocês que deixem um like aí nesse vídeo, porque assim vocês vão estar avisando ao YouTube que quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, que mandem as notificações pra vocês. E, claro, quem puder, compartilhe aí, ajudem o Hot Race Club e agradeço muito a presença de vocês. a um link para o vídeo, se é que não te vai esquecer. Quem não assistiu o vídeo não vai compreender. E é isso que é o nosso aqui agora. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu gostaria apenas de chamar mais uma atençãozinha aqui pra asa de trás desse avião aqui. Essa asa de trás aqui, ela ficou muito legal aqui. Até eu já viria a miniatura aqui pra vocês estarem observando aí. Eu achei que ficou muito legal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam desse avião que é super fantástico. É muito interessante. Um grande abraço a todos. Cuidem bem de suas miniaturas. E até a próxima, galera. Obrigado.